Lojão da fábrica onde você encontra a moda masculina, feminina e infantil. E neste carnaval já tem novidades. Franciele Nunes fala das promoções. Exatamente. O que era barato ficou mais barato ainda. O lojão da fábrica enlouqueceu de vez. São jeans a partir de R$ 12,00 apenas R$ 10,00 à vista. Achou pouco? Leve duas e pague uma por apenas R$ 12,00 a vista. São peças maravilhosas. Short, saia, calça por apenas R$ 12,00 a vista. Duas peças. Atacado e varejo, nós trabalhamos também. Qual o seu endereço para os seus clientes? Ficamos localizados na rua Coronel Teixeira, próximo ao Centro Cultural, no Novo Calçadão. Perde tempo não. Aqui é o local certo, o lojão da fábrica. E quem quiser acessar o Instagram? Nosso Instagram é lojão da fábrica, underline JCBN. Atendemos por lá também, só que cá tem um linkzinho que entra diretamente no grupo. Atendemos também com vendas online e trabalhamos com entrega também aqui dentro da cidade. Para fora, moro longe, levamos até o ponto de ônibus. Não fique sem sua mercadoria, não fique sem seu lojão da fábrica. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno para a Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto